Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu creio que nós vivemos um tempo onde o Espírito Santo está querendo falar. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está querendo apresentar planos dos céus, creio que nós estamos vivendo um momento propício para a manifestação dos filhos de Deus, mas quem irá por nós, quem ouvirá o que o Espírito Santo está querendo falar, quem ouvirá o chamado de Deus, o Espírito Santo nesse momento no mundo espiritual já está clamando, nesse momento o Espírito Santo já está chamando, mas quem vai ouvir o que o Espírito Santo está querendo dizer, quem quer ouvir o Espírito Santo, se prepara, porque nessa noite Ele vai falar com você, Ele está falando com você. E eu creio que a primeira coisa que nós precisamos ouvir a respeito do que o Espírito Santo quer dizer à igreja, é a respeito do nosso chamado. Ele te chama pelo nome. assim como aquelas mulheres que foram no túmulo de Jesus visitar, achando que Ele ainda estivesse envolto na morte, mas Ele já vivia e elas não reconheceram o Mestre, mas quando Ele a chama pelo nome Maria, então ela reconhece que é Jesus. Deus te chama pelo nome aqui nessa noite. Ele tem um chamado para você, Ele tem uma vocação para você, Ele tem uma missão para você. e nós vamos aprender com o chamado que Deus teve na vida de Abraão, que depois se tornou Abraão e como esse chamado de Deus na vida de Abraão se relaciona com o chamado da igreja, porque nós não fomos convocados para aceitarmos Jesus, ter uma vida boa nessa terra e irmos para o céu apenas para o céu, entende isso? Nós temos uma missão, você não foi chamado apenas para ser servido, mas nós fomos chamados para servir. E a igreja de Cristo, em meio a tantas lutas que temos enfrentados no natural e principalmente no espiritual, a igreja de Cristo tem se acomodado, tem sentado e tem esperado que ela seja servida por Deus, enquanto que o nosso chamado não é para sermos servidos, mas para servir. Então, os crentes têm se acomodado e falado, Deus me ajuda, amém. Deus, o que o Senhor vai fazer por mim? Amém, amém. Senhor, me livra do mal, amém. Mas a igreja também tem se esquecido de dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, ajuda o próximo. E a igreja tem esquecido de falar, Senhor, eis-me aqui para ajudar o meu próximo. Senhor, visita aquela pessoa que está com depressão em meio a essa pandemia e tem se esquecido de falar, Senhor, o Senhor quer me usar para visitar aquela pessoa que está com depressão na pandemia? Senhor, levanta alguém para orar por cura, ao invés de falar, Senhor, me levanta porque eu vou orar por cura. Vamos aprender nessa noite que o Espírito Santo já está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo já está dizendo para a igreja. Abre comigo em Gênesis. A história de Abraão é em Gênesis, né? Gênesis, capítulo 12. Versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, Saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você famoso e o seu nome reconhecido e você será uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Um belo dia Deus se apresenta para Abraão e faz esse chamado com essa promessa. Abraão, sai do meio da sua parentela. Ele morava na terra de Ur, Ur dos Caldeus. Sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes e venha para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu vou te abençoar. E eu vou fazer de você uma grande nação e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu gostaria que você agora afinasse a tua percepção espiritual. Se alinhasse com o trono de Deus agora e tenha um entendimento se esse também não é um chamado da igreja. Igreja, como se a gente tirasse aqui a palavra Abraão. Igreja, saia da tua terra, do meio da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você, igreja, um grande povo. Eu vou te abençoar. Eu te tornarei famosa e você será uma benção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. E por meio de você, igreja, todos os povos serão abençoados. Porque Abraão cumpriu o chamado dele. Passou o tempo de Abraão. Mas hoje a igreja de Cristo está na terra para abençoar os povos. É por meio da igreja que Deus vai abençoar os povos. Entenda isso. A igreja de Cristo não está aqui apenas como uma instituição social. Porque esse papel social uma ONG faz. Uma cooperativa faz. A igreja de Cristo não está na terra para trazer uma doutrinação religiosa. Ensinar as pessoas qual roupa elas devem vestir, qual roupa elas não devem vestir. Como ela deve se conduzir no dia a dia. A igreja de Cristo está aqui para implantar o reino de Deus na terra. Você é a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. E a nossa missão é implantar o reino de Deus. Para que todos os povos sejam abençoados. E da mesma forma como Deus chama Abraão, Deus chama a igreja. E que jeito que Deus chamou Abraão? Abraão, saia da sua zona de conforto. Abraão estava estabelecido na casa do seu pai. No meio dos seus parentes. Num lugar onde ele já conhecia. E a primeira coisa que Deus faz com Abraão. É tirar ele da zona de conforto. E é isso que ele está fazendo com a igreja. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A primeira coisa que o Espírito Santo está falando para nós aqui nessa noite. Saia da sua zona de conforto. A igreja, durante todo esse tempo, está jogando na defensiva. Estamos nos preocupados em nos defender dos contra-ataques do inimigo. Amém. Porque a armadura de Deus descrita em Efésios 6. Fala que existem armas de defesa. Mesmo. Capacete. Escudo. Coraça. Mas há chegado um tempo da igreja partir para o ataque e confronto com as trevas. E esse tempo é agora, é hoje. E Deus está nos chamando. É o momento da gente partir para o ataque, igreja. Os campos estão brancos. Deus já preparou o terreno. E quem é profético aí, percebe a invertida que Deus já está dando em Satanás. Porque Ele implantou tudo isso. A primeira coisa que Deus quebrou é que esse ano já não teve carnaval. O inimigo lançou um laço para a igreja. E no final, quem se laçou foi Ele. Os campos já estão brancos. Deus já começa a abrir as portas para a igreja. Mas é necessário que a gente saia da nossa zona de conforto. Que a gente volte a pregar Jesus Cristo. Que a gente volte a orar pelas pessoas. Que a gente volte a levar o bom perfume de Cristo. Que a gente saia do nosso sofá. Que a gente saia da nossa rede social. E a gente parta para o ataque. Que a gente comece a falar de Jesus. Pregar o amor. Que essas máscaras não sejam mordaça na boca de um crente. Para falar de Jesus. Que o distanciamento social não seja um distanciamento do trono de Deus. E você imagina. A gente lê a história de Abraão. E é uma história muito linda. Mas você imagine esse primeiro passo que Abraão teve que dar aqui, meu irmão. O quão custoso foi. Ele teve que abrir mão de tudo que ele confiava. Ele teve que tirar da vida dele, tudo que era o porto seguro. Ao qual ele confiava. Só anda sobre as águas quem sai do barco. Todos aqueles discípulos que estavam naquele barco. Viram Jesus caminhando na tempestade. Pedro então, que era mais ousado, se levanta e fala. Jesus, se és tu, diga que eu vá até o Senhor. E Jesus fala, venha. E ele foi o único que teve coragem de sair do barco e andar. O único que andou sobre as águas. Foi aquele que teve coragem de sair do barco. O reino dos céus é conquistado por esforço. E Deus está chamando uma igreja corajosa. Que não se acovarda diante das lutas do dia a dia. Todos nós temos sido desafetados, de alguma forma. Pelas lutas do dia a dia. Nós vamos nos acovardar. E ficar na zona de conforto. Ou nós vamos para o ataque. É o momento de decisão. Josué, como primeira atitude. Como líder de Israel. Ele chega diante do povo de Israel. E diz assim. Quanto a vocês. Decidam se vocês vão servir ao Senhor ou não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tomo posse dessa palavra para a minha vida aqui nessa noite. Eu e minha casa servirei ao Senhor. É tempo da gente voltar à igreja a espalhar o amor de Cristo em Ubatuba. É tempo da gente sair da nossa mesmice. O inimigo criou uma redoma religiosa. O inimigo criou um marasmo na nossa vida. Onde a gente se tornou morno. Eu creio que nós não nos desviamos de Deus. Senão nós não estaríamos aqui. Mas nós entramos num marasmo. Numa mornice. Onde a gente já não busca a Deus de forma fervorosa. Onde a gente não fala de Jesus de forma fervorosa. E Deus está nos sacudindo aqui. É tempo da igreja de Cristo. E em confronto. As portas do inferno. Porque elas não resistirão. Ah, não. Mas se eu começar a falar de Jesus, o inimigo vai investir contra a minha vida. Meu irmão. Ele já está investindo contra a sua vida. Ele só veio para três coisas. Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É isso que eu quero viver. Se eu viver com medo do inimigo, eu vou ser refém desse medo até Jesus voltar. Entenda isso. Sei que todos nós estamos precavidos. Todos nós estamos num momento delicado. Onde a gente pensa se faz ou não faz. Se vai ou não vai. Não é assim? Se coloca máscara, se não coloca. E todos nós estamos num resguardo. Num toque de recolher. Mas eu creio que o Espírito Santo vai começar a dar direções para homens e mulheres aqui. A forma de proceder. De como a gente pode levar Jesus para as pessoas. Uma mensagem. Uma carta. O que Jesus quiser fazer. Que ele possa fazer através da sua vida para você falar de Jesus para as pessoas. Mas o importante é a gente entender. A gente tem que sair dessa zona de conforto que a gente está. Eu creio que a gente achou. Depois de tantos meses de pandemia. A gente achou um lugar seguro. Não é? A gente conseguiu achar um lugar seguro. Não, não, deixa eu ficar quietinho aqui. Deixa essa tempestade passar. Jesus está chamando. Sai do barco, igreja. Porque eu quero fazer vocês andarem sobre as águas. Não estou dizendo que a gente deve confrontar os protocolos de segurança. Não estou dizendo que você deve cometer loucura e achar que o problema não é real. Eu estou dizendo que é hora da manifestação dos filhos de Deus. É hora do inferno tremer. Porque a igreja de Cristo se levanta. A noiva. A noiva anda com o noivo. E o noivo é o leão da tribo de Judá. Se alguém quer pôr a mão na noiva. O leão ruge. Porque ele anda protegendo a gente. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Quem crê nisso? Saia da sua zona de conforto. E o chamado de Deus na vida de Abrão foi acontecendo. Deus faz esse primeiro chamado. E Abrão é chamado de pai da fé. Sabe por quê? Diante dessa palavra ele foi. Ele não pediu confirmação. Ele não ficou esperando o tempo passar. Deus aparece para ele e fala uma vez. E ele obedece. E ele então cumpre. Ele deixa a parentela. Eu fico imaginando. Como é que ele explicou isso para os parentes? Gente. Ó. Estou saindo aí, viu? Mas como assim saindo, filho? Imagina. Pai de Abrão. Mas como assim, filho? Está tudo certo aqui. Alguém fez alguma coisa para você? Não, pai. Ninguém fez nada. Eu preciso ir. Deus falou comigo. Eu preciso ir. Como assim, Deus? Falou com você, filho. Você está maluco. Espera um pouco. Não, pai. Eu vou. Tá bom, filho. Até você me convenceu. Mas para onde você vai? Não sei. Como assim? Não sabe. Deus mandou falar que eu tinha que sair. Ele ainda vai me mostrar a terra que eu vou. Pensa nisso. E ele passa a mão na esposa, Sarai, e um sobrinho, ao qual ele já tinha adotado, porque o pai de Ló tinha morrido, e ele leva Ló junto com ele. E vai. E a vida do crente é assim, meu irmão. A vida por fé não é nos que os olhos veem. Não é baseada numa segurança. A gente anda como o Espírito Santo sopra, porque ele é um vento. E o Espírito Santo vai nos dirigindo. O Espírito Santo, que o Espírito Santo possa dirigir a igreja para onde ele quiser. Gênesis 12, 10. Abre comigo. Então, algo interessante acontece. Abrão deixa a sua terra e vai para aquela terra a qual Deus começa a mostrar para ele. Ele chega num território novo. Ele nunca tinha ido ali. Ele chega num lugar que hoje é Israel, mas que não era Israel ainda. E ele chega ali naquela terra e começa a viver ali, de um estilo de vida nômade. Acampa aqui, se acampa ali. E algo acontece na terra. Gênesis 12, 10. E houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. E agora nós vamos ver o 13, 1. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negéb com a sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Vamos entender isso. Então, Abraão vai para uma terra que Deus lhe mostraria. Então, Deus começa a lhe mostrar. E ele chega naquela terra e ele encontra fome na terra. Pensa nisso. Talvez o inimigo tenha lançado um pensamento do coração dele. Deus me tirou da casa do meu pai, onde eu tinha uma segurança, para vir por essa terra onde tem problema. Onde tem fome. Eu achei que eu ia chegar aqui. Ia ser tudo do bom e do melhor. Mas ele chega lá e há fome na terra. Aguça o seu olho espiritual, se não é o momento que a gente está vivendo, a igreja. Deus chama a igreja para uma terra prometida. E o que está acontecendo com essa terra? Nós temos visto fome na terra. Fome de Deus. Então, ele chega naquela terra. A terra prometida. Terra linda. Abraão talvez sonhasse nos sonhos dele à noite. Como que seria aquela terra? E ele chega ali. E a terra que era prometida tem problemas. E eu quero te dizer que a igreja foi chamada para uma terra que tem problema mesmo. Meu irmão, nosso ofício como igreja é lidar com os problemas da sociedade e levar Jesus para solucionar esses problemas. A igreja não foi chamada para uma terra tudo bom, tudo saudável, está tudo bem. Sempre quando começa a igreja a entrar em uma zona de conforto, Deus dá um chacoalhão na igreja. Porque a igreja tem que lidar com confronto. É com batalha. Porque Deus chamou a igreja como uma vocação de guerra. Nós estamos aqui para fazer guerra contra o inimigo. Saiba disso. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai aceitar o seu chamado. A vida da igreja não é uma vida politicamente correta. A vida da igreja não é uma vida de estabilidade financeira. A vida da igreja não é uma vida de tudo vai bem. A vida da igreja é uma vida de batalha, de guerra, de conquistar, de lutar para conseguir. E a gente é tentado a ficar na nossa zoninha de conforto. Ah, legal, eu sou igreja de Cristo, então agora tudo vai bem. E tem sido pregado o evangelho aí, ó, sirva ao Senhor e Deus vai fazer tudo por você. Você não vai mais padecer problema nenhum. Mentira, no mundo tereis. Aflições. Mas é tempo da gente ter bom ânimo. E eu quero trazer essa palavra para você. É tempo de você ter bom ânimo. É tempo da igreja levantar a cabeça novamente. E olhar que Deus na verdade está colocando uma grande oportunidade de salvação da humanidade diante da igreja. Nunca as pessoas estão tão sedentas da palavra de Deus. Contar uma história para você. Existe uma história que um grande dono de uma fábrica de sapatos convocou um gerente seu para ir para um país, porque ele estava sonhando em abrir uma fábrica de sapatos naquele país. E chegando naquele país, ele chega lá e observa que as pessoas daquele país não tinham o costume de usar sapatos. Todas as pessoas andavam descalços. E então ele volta para o dono daquela empresa com a seguinte notícia. Patrão, eu aconselho a gente não abrir a fábrica de sapatos por lá. Porque lá ninguém tem costume de usar sapatos. Se nós abrirmos uma fábrica de sapatos, acho que nós vamos falir. Porque as pessoas não vão usar. Elas não têm o hábito de usar. Então aquele patrão experiente, ele chama um outro gerente ao qual ele também confiava e manda com a mesma missão. E aquele gerente vai para aquele país e observa o mesmo cenário. As pessoas descalços, elas não usavam sapatos. Então ele volta com o relatório para aquele patrão. Patrão, é o tempo oportuno de nós abrirmos uma fábrica de sapatos lá. Porque lá ninguém tem sapatos. Imagina quantos sapatos nós vamos vender. Porque lá as pessoas não têm calçado. Se a gente chegar lá e apresentar essa coisa nova, essa coisa útil, tenho certeza que todos vão comprar. Então duas pessoas vendo a mesma realidade com relatórios diferentes. Na Bíblia existe uma história a respeito de 12 espias que foram observar a terra. Dez viram a situação de uma maneira e dois viram de outra maneira. Eu creio que a Igreja de Cristo estava olhando para os problemas da sociedade e vendo gigante e se achando gafanhoto. Mas que a nossa visão seja a visão de Josué e Caleb. É uma terra boa que emana leite e mel. Os campos estão prontos para ser a área. Igreja, tudo isso é permissão de Deus que está acontecendo. Vamos falar de Jesus. Agora é a hora. Quanta gente vai se salvar agora, nesse momento? Pensa nisso. Quantos corações duros que estavam engessados pelo mundo foram quebrados pelo sofrimento. Porque muitos só vêm pela dor, meu irmão. Não é isso que a gente fala? Não é o jargão. Não é o jargão crenteis. Tem gente que vem pelo amor. Tem gente que vem pela dor. Se é um momento de dor. Que venham pela dor. A prova é a Deus fazer assim. Vamos falar de Jesus. E aí Abraão, então, diante daquela terra. Eu pulei aqui. Você viu que eu pulei um trecho? Só para a gente remir o tempo. Mas ele vai para o Egito para fugir da fome. E chega lá no Egito. O faraó vê Sarai. E Abraão inventa uma história que ela era irmã dele. Com medo de ir de faraó. E Deus dá uma invertida em faraó. Quem tem óleo espiritual aí sabe o que representa o Egito e o que representa faraó. E Abraão chega naquela terra com medo, no Egito com medo. Não era a terra que Deus tinha para ele. Ele estava no Egito. E ele sai daquela terra com o bolso cheio. O faraó dá um monte de presente para ele. Diz, pede a ele. Vai embora, vai embora. Leva essa mulher bonita com você, rapaz. E a palavra fala que Abraão enriqueceu numa terra que tinha fome. Aleluia. Toma posse. Seja espiritual aí, meu irmão. Em meio a uma terra que estava padecendo fome. Você viu o versículo aí, capítulo 3, versículo 1. Saiu Abraão do Egito, voltou para o Negebi com a sua mulher, com tudo o que possuía. Ló foi com ele também. E Abraão já tinha enriquecido muito. Tanto em gado, como em prata e em ouro. Meu irmão, as riquezas das nações serão entregues para a igreja. E muito mais do que valores monetários, eu quero te falar agora, de uma forma espiritual, que a igreja, o despojo da igreja, são almas. Que mesmo em meio a Egito, faraó está fechando o cerco contra a igreja, nós vamos sair com despojo. Nenhuma unha vai ficar na mão de faraó. Seus parentes vão voltar para Jesus. Seus vizinhos vão se converter. Seu filho que está nas drogas, meu irmão, vai voltar para Jesus. Mas é tempo da gente ouvir o chamado de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando para a igreja aqui nessa noite. Toma posse, meu irmão. Deus é com você. E esse foi o segredo de Abraão enriquecer. Abraão, a palavra não fala que ele era um ótimo administrador. A palavra não fala que ele ganhou na mega cena. Sabe por que Abraão enriqueceu? Na terra de fome? Porque Deus era com ele. Simples assim. E o que o Espírito Santo está te falando aqui nessa noite. Deus é contigo. Aleluia. Gênesis 13, 15. Vamos continuar. Estamos passeando na história de Abraão, no chamado de Abraão. Não se desconecta. Gênesis 13, 15. Toda a terra. Deus falando com Abraão. Toda a terra que você está vendo. Vai tomando posse, igreja. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E aí aqui vem o chamado. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Igreja, toma posse. O Batuba é de Jesus. Paraty é de Jesus. Moçambique é de Jesus, pastor Luiz. Deus não poderia só ter dado aquela terra para Abraão, mas Ele impulsiona aquele homem a percorrer toda aquela terra como um ato profético, porque Deus deu uma promessa para ele. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu te darei por herança. Eu imagino Abraão, quando vi um campo bonito, um passo verdejante pulgado dele, e ia lá e colocava o pé dele. Todo lugar que eu colocar a planta do meu pé, Deus vai me dar por herança? Se ele viu um lugar que tinha fonte, que tinha um rio bonito, então vou colocar o pé aqui. Porque onde Deus, onde eu colocar a planta do meu pé, Deus vai me dar por herança. Meu irmão, a promessa de herança para você, Deus tem uma herança para você. Mas é tempo da gente começar a percorrer a terra e colocar os nossos pés, porque todo lugar que a gente plantar no nosso pé, Deus nos dará por herança. Em outras palavras, Deus estava falando para Abraão, Abraão, eu tenho uma terra para você, mas você tem que ir lá conquistar. Você tem que ir lá, pisar na terra. Peregrinar sobre aquela terra. E é tempo da igreja começar a conquistar a cidade para Jesus. Todo lugar que você pôr a planta dos seus pés, Deus dará para a igreja por herança. Tenha essa visão quando você andar na rua dos seus bairros. Pensa nisso. Imagina aqui, meu irmão. Cada um aqui mora num bairro. Quem mora na região central aí? Levanta a mão. Região central é da Praia Grande para cá, né? Perequi a Sul, aqui. Quem mora aí? Todo lugar que você colocar o pé, Deus vai dar por herança para a igreja. Quem mora na região oeste? Jardim Carolina, Samambaia, Piranguinha, Horto, tem alguém que mora aí para aquele lado? Todo lugar que a gente pôr o nosso pé, Deus vai nos dar por herança. Quem mora do lado norte? Tem alguém aí que representa o lado norte, meu irmão? Levanta sua mão. Paraty está do lado norte, é verdade. Todo lugar que a gente pisar, a planta do nosso pé, Deus vai nos dando por herança. Quem mora para o sul? Tem alguém que mora para o sul? Da Praia Grande para lá? Aleluia. Todo lugar que a gente colocar a planta dos nossos pés, Deus vai nos dar por herança. Vamos percorrer essa terra, vamos tomar posse. Você é um profeta do Senhor. Talvez você vai estar andando no natural, mas Deus está falando do espiritual. A cidade é conquistada através dos territórios espirituais. Vai implantando o reino de Deus, vai profetizando na rua do seu bairro. Esse bairro vai ser de Jesus. Essas pessoas aqui vão estar indo comigo para a igreja. Abraão era um só, mas quantos temos aqui para espalhar a unção de Deus por essa terra aqui, meu irmão? Pensa nisso. Nós podemos conquistar essa terra, sim, para Jesus. A igreja está aqui para isso. Percorra a terra em ato profético. Sai da zona de conforto. Vai implantando o reino de Deus. Creio que essa missão em Paraty vai ter oportunidade disso. assim como Jesus enviou 70, onde eles iam de dois em dois, eles iam percorrendo a cidade e ganhando o território para Jesus. Era uma oração aqui, era uma palavra de incentivo ali, era uma explicação das escrituras ali, era uma ajuda do necessitado aqui, e eles iam implantando o reino de Deus. Imagina se amanhã mesmo, nós formos para as nossas casas hoje e amanhã nos nossos territórios de atuação, a gente começar a ter essa visão, de implantar o reino de Deus. Você ser luz onde você está. É no trabalho, você é luz. É em casa, você é luz. É lavando a calçada, você é luz. E você vai falando de Jesus, passa um vizinho, você fala de Jesus para ele. Você está sabendo que alguém está precisando de alguma coisa, você ajuda. É um vizinho que está doente, você ora de madrugada por ele por causa de enfermidade. É assim que a igreja implanta o reino de Deus, meu irmão. Ou você acha que o inimigo vai entregar as vidas de mão beijada para a igreja? Que nós vamos ficar aqui dentro e multidões vão vir aqui do nada. Meu irmão, quando a gente começar a propagar o bom perfume de Cristo para essa cidade, então as pessoas virão. os campos estão brancos, o território já está pronto. Várias barreiras que existiam já caíram para a gente falar de Jesus para as pessoas. Quer um exemplo? Antes da pandemia, a gente não tinha muito assunto para chegar nas pessoas. E agora? A gente fala da enfermidade, a gente puxa um papo dos números, não é assim? A gente puxa papo das diretrizes que foram dadas pelos órgãos governamentais, e ali a gente embute Jesus e já leva a conversa para o objetivo de Deus. Mas Jeová, Jeová, Rafa, então Ele pode te curar. Mas Deus é um Deus do impossível e Ele pode mudar essa realidade. Enfim, aí Deus te dá, não se preocupe com o que você vai falar, porque Ele vai colocar palavras na sua boca. Mas você tem que percorrer a terra. Vamos fazer alguma coisa, igreja. Vamos fazer alguma coisa, igreja. Por quê? Porque a sociedade está parada. Mas a igreja pode estar ativa. Deus paralisou todo mundo e está entregando de bandeja para a igreja atuar. Nós podemos perder a oportunidade. Vamos discernir tempos e estações. É o tempo da igreja começar a falar do amor de Deus. Voltar a pregar Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós temos visto a prova disso. Eu vou te dar um testemunho. Nós tivemos uma reunião com o apóstolo, com os pastores, e ele ministrou que Deus estava colocando que é o tempo da igreja voltar ativa, voltar a funcionar, que as engrenagens voltem a rodar. Nós tivemos a reunião com o apóstolo num sábado, e dali para cá, o número de pessoas na igreja só tem aumentado. Você pode perceber. A igreja está cada dia mais cheia. As famílias estão voltando. As pessoas estão voltando. A igreja está saindo da zona de conforto. Só o fato de a gente estar aqui já é uma prova disso, não é? A gente ficou um tempo nas nossas casas, na nossa caverninha, agora a gente está colocando tudo a cara para fora de novo. Para tomar o sol da justiça, não é? E é tempo da gente sair mais ainda. Aleluia. Vamos continuar. Gênesis 15, 16. Gênesis 15, 16. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá. Deus falando para Abrão. Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes, dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui, como a gente pegou esse trecho, talvez você não entenda muito bem. Abrão faz um sacrifício ao Senhor, então ele reparte alguns animais em oferta, em holocausto ao Senhor. E naquele momento ele tem uma experiência com Deus, uma experiência totalmente profética, onde o Espírito Santo aparece de forma visível, como se fosse um fogo. E é interessante como Deus falando aqui para Abrão. Abrão, daqui quatro gerações, os seus descendentes voltarão para essa terra. Por quê? Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O povo que vivia naquela terra, onde hoje é Israel, era um povo totalmente idólatra, povo totalmente mau. Era um povo que buscava deuses. Eles cultuavam Baal, eles cultuavam Moloque. Sabe o que é Moloque? Era um Deus que exigia o primogênito em sacrifício. Eles pegavam seus filhos e matavam em sacrifício aquele Deus. Pensa nisso. E a maldade daquele povo só ia aumentando, só ia aumentando, só ia aumentando. E nós olhamos para a nossa sociedade e não é isso que acontece? A gente estava vendo só a maldade aumentando, e aumentando, e aumentando. Então Deus permite que essa pandemia venha para ensinar a humanidade quem é Deus, que de Deus não se zomba. O ser humano estava se afastando de Deus, amparado na força do seu braço, amparado nas suas estruturas de pensamento, inventando formas de pecar. A palavra fala isso. Que nos últimos dias os homens inventarão formas novas de pecar. E do mesmo jeito que Deus tinha colocado aquele povo num banho-maria, estou só sondando eles, Abraão. A maldade deles está aumentando. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Você acha que Deus não vê a injustiça que estava acontecendo no mundo? Então Deus vem e fala, o negócio é o seguinte, é tempo de vocês acordarem, e é tempo de eu mostrar quem eu sou. E Deus nivelou todo mundo, rico e pobre, está com medo de pegar Covid. Poderoso ou humilde, está na mesma situação. Para Deus mostrar que Ele é Deus. para mostrar que Ele é o Senhor. E que se não for por Ele, não há salvação. Quando que nós imaginaríamos que em pleno século XXI, uma doença viria, afetaria, com toda a tecnologia da medicina, com toda a tecnologia que existe aí, um vírus microscópico, abalou a estrutura de todos os países da Terra. abalou a economia de todos os países da Terra. Aí a gente vê que o ser humano não é nada sem Deus. E ainda bem que nós temos Deus a quem a gente pode se apegar, meu irmão. Não é verdade? Porque nós temos o Senhor, mas eu gostaria que você se compadecesse das pessoas que ainda não têm. E é, então, compreensível a gente ver o medo que as pessoas estão aí fora. Por que elas não têm Jesus, meu irmão? Tudo que ela confiava na ciência, no financeiro, caiu por terra. É compreensível, então, a gente entender que as pessoas aí fora estão com medo. Mas eu não consigo aceitar que a igreja se acovarde e fique com medo, porque nós sabemos em quem nós temos crido. estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A igreja não precisa ficar com medo, porque mesmo que eu morra, eu vou para a glória, meu irmão. Eu não tenho que ter medo. Claro, eu não posso ser imprudente, mas medo... a igreja não pode estar com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. e aqui algo, nessa passagem, algo poderoso acontece. Quando a escuridão vem, vai tendo olhos espirituais, a escuridão veio sobre a terra, então veio a escuridão, mas o Espírito do Senhor passeou por aquela oferta, por aquele sacrifício, como se fosse um fogo. E eu quero te dizer, nessa noite aqui, que o Espírito Santo está vindo com fogo sobre a igreja. Se prepara, porque Deus vai atiçar fogo nos nossos corações. Ele andará e a sua anda lá. É tempo de você ativar os dons do Espírito Santo. É tempo de você retomar o seu chamado profético. É tempo de você voltar a ter visões, sonhos, é tempo de você voltar a orar em línguas, porque o Espírito Santo está trazendo fogo sobre a igreja, em meio à escuridão. A noite veio, Abraão estava ali, ele fez aquele sacrifício, ele fez aquele holocausto e o dia inteiro se passou e nada aconteceu. Mas quando veio a escuridão, onde era necessário que houvesse luz, o Espírito Santo veio com fogo, como uma tocha e iluminou. em meio à escuridão, Deus vai trazer, através do Espírito Santo, fogo sobre a sua vida. Que ele atisse fogo no seu coração. Ministérios que estavam parados aí, chamados que estavam enterrados, talentos que estavam guardados. é tempo de serem reativados. E o que o Espírito Santo diz à igreja aqui é, ative o dom que há em ti. Tanta gente aqui que já foi atuante na casa do Senhor, que já foi instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Está parado. Meu irmão, Deus conta com você. você está esperando o quê para que o Espírito Santo se manifeste através da sua vida? Está esperando Jesus voltar? Se Jesus voltar, meu irmão, você vai ter prejuízo, porque a nossa obra vai ser passada pelo fogo, e se ela não for achada como prato ou ouro, nós vamos ter prejuízo. é tempo de você avivar o dom que há em você. Quem tem dom espiritual aí? Algum dom espiritual? Levanta a mão. Visão, orar em línguas, dom de profecia, é tempo de você ativar esse dom. Quem ainda não recebeu nenhum dom espiritual? Pode levantar a mão, Deus está te vendo aqui. Não fica com vergonha. Você não é uma pessoa de menor valor para Deus. O Espírito Santo vai passear aqui nessa noite com fogo e vai derramar dom sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele quer ativar a igreja novamente. E eu vejo a emergência de Deus, meu irmão. É como se Deus está querendo fazer a igreja pegar no tranco. Sabe quando um carro não funciona e a gente faz o carro pegar no tranco? O que é de uma maneira forçada, vai e pega. Não é assim? O Espírito Santo está querendo nos empurrar do ninho. Vocês estão muito acomodadinhos, vocês estão muito sossegadinhos. Vamos que eu quero é tocar fogo em vocês, igreja. Não é tempo mais de jogar na defensiva. Não é tempo mais de se acovardar. Aviva o dom que há em ti. Afia a sua espada. Como foi falado, o pastor André pregou sábado à noite. Talvez a sua espada já está até desgastada. Meu irmão, passa a mão na armadura de Deus. Veste ela porque tem muita luta para ser travada ainda. Gênesis 12, 6. Me acompanha, não perde o foco. A gente já está finalizando. Gênesis 12, 6. Então, Abraão, ele obedeceu o que Deus falou, ele começa a percorrer a terra. Abraão, então, atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época, os cananeus habitavam esse lugar. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. E dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste e ai a leste construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A marca de Abraão durante aquela peregrinação, peregrinação, ele ia de lugar em lugar, né? Percorrendo a terra. Todo lugar que ele se estabelecia, ele construía um altar ao Senhor. e é tempo de nós construirmos altares de adoração ao Senhor. É tempo da igreja de Cristo voltar a estabelecer o reino de Deus e construir altares de adoração. Porque no final de tudo, entenda uma coisa, a grande batalha entre Deus e o diabo, entre o reino das trevas e o reino da luz, é quem vai ser adorado? Deus ou inimigo? No final de tudo, se resume em uma batalha de adoração. Foi por isso que o inimigo caiu, porque ele queria ser igual a Deus. E qual que era, o que que inimigo vinha em Deus? Que Deus era adorado pelos seus anjos. Apocalipse 4 descreve a sala do trono de Deus no céu como é. Adoração constante, constante adoração. E Abraão, ele entendeu, peraí, Deus vai me dar essa terra, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu já sei, todo lugar onde eu chegar, eu vou adorar a Deus, eu construí um altar de adoração para Deus ali naquele lugar. e então, ele adorava a Deus e ele estabelecia como se fosse um marco ali. Aqui, Deus é adorado e ele percorria mais um pouco, chegava em outro lugar, é aqui que eu vou ficar, assenta os animais, construam as tendas e ele construía um altar de adoração ao Senhor. Igreja, nós precisamos construir altares de adoração ao Senhor. Perdemos muito tempo discutindo na internet sobre o certo e o errado, gastamos muito tempo com entretenimento barato e nos esquecemos de construir altares de adoração ao Senhor. Lá na sua casa pode ser um lugar de altar de adoração ao Senhor. Lá no seu trabalho pode ser um lugar de adoração, altar de adoração ao Senhor. Lá na sua escola pode ser um altar de adoração ao Senhor. E nesse altar de adoração, Deus vai te dar estratégias de como você vai adorar ao Senhor. Mas que ali seja um ponto de adoração ao Senhor. No mundo espiritual que seja um marco. Sabe quando você vê no Google Maps lá e tem alguns pontos de referência marcados, você vai procurar um endereço, então você vê um ponto de referência. Ah, então essa rua é perto de tal comércio. Ah, esse local aqui é perto de tal rotatória e tem os pontos de referência. Não é assim? No mundo espiritual que os altares de adoração que você construí sejam pontos de referência. Olha, ali é casa do fulano, ele é crente, viu? Ele ora, Quando ele ora as coisas acontecem. Não, esse comércio aí, esse comércio aí é do fulano, ele é um servo de Deus, sabia disso? Ah, é? É, é um servo de Deus, tem uma unção especial aí nesse lugar. Sabe quando a gente vivia aquela experiência das pessoas falarem, você tem alguma coisa diferente? O que que tem em você? Você é filho de quem? E a pessoa no mundo não tem discernimento, ela começa a perguntar, você trabalha onde? Você é filho de quem? Não sei, mas alguma coisa em você é diferente? Quem já teve experiência de viver isso? É muito bom, né? Ser reconhecido pelo nome do Senhor. É melhor do que ser reconhecido como profissional, é melhor de ser reconhecido, né? A gente volta tudo orgulhoso pra casa. Isso tem que voltar a acontecer. Altar de adoração. Temos que construir altares de adoração ao Senhor. Chama o ministério de louvor. Nessa noite a gente pode fazer isso. Começar construindo um altar de adoração ao Senhor aqui. Eu creio que no mundo espiritual cada igreja é um altar de adoração. O inimigo olha e ele já deve recomendar pros demônios não passa muito perto daquele lugar ali não que ali tem uma igreja. Se eles fiquem perto senão vocês vão tomar cacetada. Porque ali é o altar de adoração ao Senhor. Que seja assim na sua casa. Imagina o inimigo falando nem passa perto porque se a gente passa perto a gente apanha. Por quê? Porque ali é um altar de adoração ao Senhor. Não, não, não. Não mexe com esse daí não. Não mexe com esse daí não porque esse daí tem poder de Deus. Tem fogo de Deus na vida dele. Vamos nos levantar? Vamos construir um trono de adoração ao Senhor aqui nessa noite? Rasgar o nosso coração diante do Senhor. Levantar nossa mão. Quebrar o nosso joelho. Quebrantar o nosso espírito. Dobrar o nosso joelho. Em atitude de adoração ao Senhor. Para que a unção de Deus venha sobre nós. porque Ele vai passar com fogo aqui nessa noite. Creia nisso. Ele vai passear com fogo aqui no nosso meio. Vai quebrantando o seu coração aí. Talvez a palavra do Senhor essa palavra daqui veio para quebrantar o seu coração até chegar nesse ponto agora onde você vai poder se derramar na presença de Deus. Nós vamos estar fazendo um cântico de adoração a Deus e Deus está olhando para o seu coração aqui. Que Ele possa encontrar você como verdadeiro adorador. Aleluia.